Paraná é o primeiro estado a instituir através de lei um ambiente produtivo do bambu que pode ser usado em vários tipos de atividades. O cultivo do bambu é barato e além de agregar valor na sua cadeia produtiva, é uma cultura sustentável que traz benefícios ambientais, econômicos e sociais. Sua produção pode ser usada desde a construção civil até na alimentação. A lei de incentivo à cultura do bambu chega para tornar esta espécie uma alternativa econômica na propriedade rural. Esta, por exemplo, é a variedade bambu Brasil, que pode ter chegado ao país com as caravelas de Pedro Álvares Cabral. São mais de 250 espécies nativas aqui no nosso país. No Paraná, mais de 50 e 1.200 espécies no mundo. Todas com excelentes propriedades para o uso econômico. O bambu pode integrar programas de combate à fome e insegurança alimentar devido ao seu alto teor nutricional. Também pode ser utilizado como fonte de energia e aplicação da planta para a recuperação de áreas degradadas. O professor Fabiano Ostapivi, da UTF-PR, é um dos entusiastas do assunto. Ele falou sobre a importância da lei que entra em vigor no Paraná. Lei muito importante, aprovada agora, saída do forno, e que incentiva a cultura do bambu no Paraná. E o bambu tem um potencial de desenvolvimento sócio, econômico e ambiental impressionante. Então, essa lei vem incentivar justamente isso. Esse desenvolvimento virtuoso que o bambu permite agora para combate ao aquecimento global, por exemplo, a fixação de carbono no solo. Ele é uma planta excepcional para isso. E além desses benefícios diretos no meio ambiente e na agricultura, ele pode trazer muita renda e desenvolvimento para o pequeno, médio e grande produtor. Obrigado. Obrigado.